Música Olá gente, estamos trazendo para vocês hoje um pacote de lead com bandinhas tocadas, bandinhas orquestradas, bandinhas de baile de kerp, baile de chopp, os montanari, banda chopão, banda da alegria, banda canecos, enfim, essas bandas aí que fazem esses grandes baile de chopp, baile de kerp, e essas músicas só tocadas, orquestradas, a gente está trazendo aí para vocês um pacote aqui que vem com 30 mids, são 10 seleções emendadas de 3 em 3, para você poder usar aí no seu repertório, fica bem legal, está um pacote bem legal, bem bacana, as músicas mais conhecidas, tocadas nos bailes de kerp, como os montanari e outras que eu já citei antes também, muito legal. E ainda além desse pacote, você vai adquirir também, vai ter junto, vai de bônus, vai mais 2 popuri também, então são um total 12 pastas de emendada de 3 em 3, são mais de 30 mids aí, vai ter um pacote bem bacana, bem legal para você poder incluir no seu repertório também, é só colocar o meu arquivo midi, é só você colocar no teclado e botar para funcionar, temos no arquivo midi e também em mp3, se você não tem um teclado, se quer usar ele no notebook, no computador, qualquer aparelho que reproduz mp3, você pode reproduzir também, e esse pacote então, para você adquirir, é só entrar em contato pelo whatsapp que está na descrição do vídeo, aí você tem contato com a gente, a gente manda a lista para ti, com os nomes das músicas que estão nesse pacote, você pode estar adquirindo aí com a gente, ok? E agora a gente vai fazer uma demonstração de alguns, vamos mostrar todos, mas alguns midis, né, para você ver a qualidade, e nessa sequência a gente mostra só um pedacinho de cada uma, não vamos mostrar, não tem como mostrar inteiro, né, porque fica muito longo, então, para mostrar um pedacinho de cada uma, né, para vocês verem a qualidade e tal, fica muito legal, tá bom? Então, assisto agora a demonstração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti